Música Muito bem, de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 20 Ultimate Team, alguns jogadores aqui especiais para vocês poderem lucrar aqui, acima de tudo assim no seu FIFA 20 Ultimate Team nessa segunda noite ainda e vai na madrugada até terça, quarta, quinta-feira aqui, itens valendo muito a pena fazer trade antes da gente começar, pessoal, dá like aí, tá? Vamos subir esse like, quem é novo já vai se inscrevendo e vamos em frente pessoal, coloca aqui, vamos colocar mais ou menos aqui, o Corona, o Corona é um item que está bem aqui, olha só Corona, né? É esse daqui, tá? Tem duas versões, versões pretas aqui, a gente vai no Tots, tá? Tá mais ou menos aqui, pessoal, 32 mil coins, tá? 32, vamos colocar aqui, ó, 32, vamos lá, uma olhada, né? Vamos lá, isso, ó, tem duas versões aqui, tá? Essa daqui não é o que nós vamos procurar, embora, embora, vale a pena falar encontrou aqui, ó, abaixo de 30, né? Vamos supor 15, 14, 13 mil coins aqui, já pega e já vende ali próximo dos 29, 28 mil coins, tá bom? Vamos colocar 33, que é o que nós estamos buscando, Tots, aqui, ó, esses aqui, tá vendo, ó, olha só, 32, 31 vende aqui Esse daqui a gente encontra muito barato, tá? 24, 25, dá pra tentar sniper aqui, tá, pessoal? Bom, vocês podem ver que está mais ou menos próximo desse preço aqui Então, é, julgo, assim, interessante vocês tentarem fazer um filtro de sniper abaixo aqui de 29, vamos colocar aqui, então, ó Que aí vocês vão tentar encontrar tanto a carta preta, né? Tanto a Tots, beleza? Ó, você vai tentar aqui, ó, com certeza Um ou outro vai aparecer aqui mais barato, você vai ver ali, claro que a cada venda desconta 5% e aí Comprou aqui 25, você com certeza vai dar pra lançar ali em 32, tá? Sendo Tots, beleza? Ou cartinha preta, vamos colocar a cartinha preta, né? Pra vocês terem bem didático aí, o pessoal que não entende muito e tal Tem coins, tenta fazer isso aqui, pessoal, essa é uma carta muito boa, tá? Não é uma das melhores, uma das melhores a gente ainda vai mostrar aqui, inclusive vou mostrar agora, tá? Olha só essa carta aqui, ó, Paulinho, é uma carta interessantíssima aqui, ó, Paulinho, tá? Esse daqui, ó, beleza? Não é o primeiro, segundo, terceiro, 77, beleza? Ele é o nome completo João Paulo Dias, então esse daqui está mais ou menos aqui, 23, 22 mil coins aqui Então a gente vai voltar aqui, ó, vamos colocar aqui mais ou menos 21, ó lá, opa Vou pegar, manos, ó, peguei uma aqui, 19,750, ele bate 23 aqui Vamos ver se ela tá mais ou menos esse preço, lógico que ela vai lá no nosso cemitério, nosso cemitério tá lotadaço aqui, né? Então ela não apareceu, tranquilo? Vamos dar mais um filtro lá, pra ver se a gente encontra uma, ó, 21,250 não tinha Deixa eu ver aqui, ó, 22, ó, não tem Então já estamos no lucro, praticamente o lucro ali, né? 19, 20, 21, 22, não tem Deixa eu ver, 22,5, ó, achou uma aqui, ó, só uma Legal, vamos dar uma olhada nas 23, vamos ver aqui Ó, uuuuh, então 19, eu já consigo vender por 23 aqui, tá? Deixa eu só dar mais uma olhada lá Antes de ir lá, deixa eu liberar minha listinha aqui, ó Olha só como tá lotado já vendendo, tá, pessoal? Nossos investimentos não é o momento ainda de vender, né? Mas sempre eu lanço e ela vende algumas, tá? Ó, o Pavard sempre vende algumas, né? Eu já vou liberar isso aqui, pessoal, ó Eu tenho algumas já vendendo ali Eu vou liberar tudo isso aqui Pra gente poder ter espaço pra gente lançar, né? Deixa eu só entrar aqui, ó Vamos ver aqui como é que tá Quem perdeu essa dica tá aí no canal, tá? Ela não apareceu aqui, manos Não apareceu, tranquilo, sem problemas Depois a gente vê isso aí Mas, é... Quando aparecer mais nova lá, eu não vou comprar, não Porque senão eu fico estagnado com ela lá Tá? Mas vocês podem ver que, ó Já não tem 23, mano Já não tem, tá? Paulinho, essa é uma carta muito boa Sem picar 17, 16, tá? Uma carta interessantíssima aqui 8, 8, mano Deixa eu ver 20... Olha, 23,5 Só tem essas aqui Deixa eu ver lance próximo dela aqui Eu acho que nem tem Deixa eu ver aqui, ó Próximo até uns 10 minutos aqui Vamos ver se a gente consegue alcançar lá É... Não vai chegar Pessoal, não esquece o like, tá? Não esquece o like, beleza? Ó, 23... Manos, vamos tentar Vocês viram que eu peguei uma de 19 Já tá no lucro aqui, ó Porque não tem de 23, tá? Já poderia vender aqui Beleza? O mesmo vocês vão tentar fazer ali Lógico, né? Comprou ali 17, 18 Já dá pra lançar aqui Nesse momento que eu tô gravando aqui pra vocês Tá 23 pra vender agora Vocês viram que tinha uma de 22 e pouco Já não tem mais Então já vendeu, beleza? Segunda à noite aqui Vamos pra próxima aqui, então? Vamos lá, ó Beirade Vamos tomar Domenico Opa Domenico Deixa eu ver aqui se a gente consegue achar rapidinho Domenico Esse segundo aqui, mano Esse daqui, ó Show de bola Tá frio, hein? Ó, vamos colocar aqui 28 Vamos dar uma olhada aqui nos 28 Vamos ver se tem Ó Olha, mano Achou uma 26 aqui Tá? E quando... É... Vocês tão vendo que achou 26 aqui, ó O normal é pegar 22 e tal E vender por 28 Deixa eu dar uma olhada mais pra cima aqui, vai Ó, já tem bastante 28 e meio ali Já tem algumas Mas 28 Deixa eu dar uma olhada, ó Mano, se não tem aqui Um... Ó... Eita Acho difícil esse lance, hein? Mas vamos dar Ó, 23 é uma carta boa Vamos tentar dar isso Ah, já deram ali Aí 24 25, 27, 27, 28 É... Mas o ideal Olha, já pensou, mano? Sempre aparece aqui Então vocês viram 26 ali? Vamos tentar buscar abaixo aqui, ó Tá? Sempre snipando aqui 18 18 aparece bastante dessa carta, tá? Carta muito interessante aqui Também Todas que eu tô mostrando nesse vídeo aqui Galerinha, anotem E tentem vocês fazerem Se... Ah, vamos supor Nessa quarta-feira Vocês vão pegar Ou terça mesmo, tá? Vocês vão tentar pegar ali O valor dela Vai se alterar um pouquinho Lógico, né? Dia após dia Ela vai se alterando ali Porém O item é interessante Então Vamos supor Que você tá pegando ali Ah, tá 20 agora Beleza Pega uma diferença ali De 5 mil 4 mil coins ali De lucro, tá, pessoal? Então Desconta 105%, né? Cada venda Faça um cálculo, né? Opa Pegou legal 18 Já tá no lucro Aqui vocês podem ver Que, ó 25 não tem 26 não tinha, tá? Só tinha uma ali Logo ela vai embora Inclusive Deixa eu até ver Aqui, ó Já não tem Tá vendo? 26 Deixa eu ver 26 e meio Não tem 27, mano Tá? Pra cima, ó 28 Olha só 28 Já não tem Tá vendo, ó Olha só Já vendeu Então Então Tenta pegar mais barato Aqui Uns 23 E já vender Tá? Vamos ver a questão Do lance Aqui também Vamos ver aqui Tinha uns lances legais Ó E aquela lá Compraram já ou não? Se Ah, mano Deixa eu ver Acho que já compraram Ah, tiraram o lance Ali Tranquilo Tá? Vocês já viram aqui Que tá interessantíssimo Tá? Vou falar uma carta Agora que não tá saindo Tanto quanto essa Porém é uma carta Bem enigmática Tá? Uma carta que tem saído Aqui É barato Tá? Sendo que ela tá Bem carinha Que o pessoal não tá Dando nada por ela Maravilhoso Essa mesmo Tá? Quanto que essa carta Mais ou menos está aqui Ó Ela tá aqui 20 mil coins Tá? 20 mil Vamos ver aqui 20, 250 Hum Olha lá Ó Hum Olha só Tá? Isso aqui você encontra 16, mano 13, 14 mil coins Você consegue encontrar É uma carta 8, 8 Beleza? Então Interessantíssimo Ó Tá vendo? Tem lances aqui 16 Eu tô tentando Vencer ela ali Né? Vamos ver se a gente consegue É... Vencer Ela ali Tá? Tirar um lance ali Legal Vamos ali ó Vamos tentar mais uma aqui Ó Vamos ver 19 ainda tem? Tem Ó Ó 19 Vamos tentar Snipe aqui ó Vamos ver se a gente consegue Pegar uma abaixo de 16 Aqui Será que nesse Nesse vídeo Nessa estreia Que a gente consegue pegar Geralmente ela aparece aqui Manos Uma carta Que eu falei Enigmática Então Ela sempre aparece Aí 13, 14 Uma carta bem Overall Alto né? Que dá pra encontrar Barato aqui Eu queria mostrar Ela agora Comprando aqui Vamos ver se nesse momento É que a noite é um pouquinho Mais difícil aqui Eu não quero que dê ban temporário Aqui pra gente não interromper Nossa sequência aqui Mas tentem vocês aí Manos Encontrou? Vocês vão já lembrar desse vídeo Vocês vão lembrar Deu certo mesmo Sai 12 mil coins É o que mais sai Tá? 12 e pouco Mesmo raciocínio Pra essa carta aqui Olha só Min Ó Essa primeira Beleza? Tá mais ou menos Esse preço aí 20 mil Ó 2250 Tava essa faixa ali Ó Já aumentou um pouquinho Olha só Ela já aumentou Mano Olha isso Mano Olha isso Tava 20 mil Tá? Interessante Vamos dar uma olhada Nos lances aqui Ó Hum 30 minutos Mano Tem que dar uma olhada Tá vendo? Essa já tá 25 Acreditem Tava 20 mil agora Tá? Agora pouco Tava 20 mil Vamos tentar buscar Bom Tá 25 Vamos ver aqui Ó Beleza Se tentar esnaipar aqui Manos Aparece 18 17 Eu arriscaria comprar Tá? É aquilo que eu falei Sempre tá caindo barato aqui Tá saindo demais? Não Essa também Não é uma que tá saindo demais Porém Entra naquele mesmo raciocínio Da carta anterior Sai É Espontaneamente aqui Ou esporadicamente Melhor dizendo É 13 14 15 16 mil coins Tá? Comprou Vejam que já tá 25 Estava 20 Estava 20 Há 20 minutos atrás Legal? Então Dá um Dá uma verificada aí Talvez Um dia ou outro aí Tenta pegar Uma carta que tá saindo já Tá? De frequência Porém Sempre tem um ou outro Que lança aí no mercado Ou dispensando Você vai aproveitar E vai pegar barato E já vai revender Tá? Uma cartinha mais cara Aqui ó A Serbi Olha só Essa daqui Tá mais ou menos 49 mil Tem que ter coins? Tem Só que ela aparece 40 Tem cartas pretas Deixa eu ver aqui Ó Tem essas cartas aqui Essas a gente dispensa Por hora Tá? Lógico que a gente vai ficar de olho E ela tava 49 Tots Tá? Ó Tá vendo? 48 Ó Já tem uma aqui ó Tão dando lance 47 Essa já vai embora logo Tá? Tots 47 Essa vai embora Legal? Nosso O que a gente vai tentar pegar É abaixo disso Certinho? Vamos ver lance próximo aqui Ó Tem 4 minutos 12 mil coins aqui A gente vai lançar lá em cima Vamos tentar jogar lá em cima mesmo Lá nos 30 e poucos Tá? É uma 9 3 Uma carta bem procurada aqui Eu vou lançar 32 e pouco Lógico que É Tem gente sempre de olho 4 minutos Né? Mas não É Não é ruim aí a gente dar esse lance Deixa eu ver se eu passo uma 39 aqui Ó Tem uma 39 aqui Tá? Uma carta legal também 6 minutos Tá? Eu vou dar esse lance aqui Esse lance aqui Tá bom? Deixa eu ver se tem mais aí Não tem mais Legal Bom Já 47 Já não tem mais Vamos ver 48 dela aqui Vamos dar uma olhada 48 Também não tem Então mano Show de bola Aquele lance aqui Eu dei os dois Né? Estão muito bons Ui Olha mano E aqui a gente vai tentar Sniper Lógico Tem as cartinhas pretas Vamos colocar assim É um pouco mais difícil Aqui eu tô no Y e B Aqui tá atualizando o mercado Ó Já um Mano 40 Ah Dana Demorei né? Errei o botão Mas ó Tá vendo ó Ela tem 32 35 39 Apareceu uma de 40 Não é a primeira Tá? Aparece muito aqui de 40 Aí vocês vão pensar Se tá tem 48 ali e tal Vai aí de vocês Se quiserem comprar Com certeza daria pra vender Dei sorte que não ter comprado Porque senão ela iria estagnar lá no meu cemitério Se vocês tiverem o cemitério livre Dá Mas vocês já viram que no X e B Aparece aqui Tá? Ela tá atualizando a carta Beleza? Porque Sniper Você vai ter que tentar colocar Abaixo de 38 Não que não saia Ele sai Tá? Lembra que eu falei 32 35 39 Tá? Só que aqui ao mínimo 38 E 250 Ou X e B Quadrado E círculo Legal? Na prática O que eu tô dizendo? Abaixo aqui 38 Né? Então Aqui ó 37 Tentar comprar aqui Beleza? Opa Apareceu umas 25 28 Aqui Carta preta Compraria Com certeza Né? Neste momento Ela tá 38 Mais ou menos ali Certinho? 37 38 E Tots Com certeza Sem dúvida Está 48 Pra vender agora 48 10 minutinhos Tá vendendo 10, 12 minutos Vende Tá? Vende de imediato Tá? Nem 10 minutos Pede Legal Então ó Esse é o Snipe padrão Tenta vocês aí Com certeza Né? Já deu aquele ban Uma coisa que eu não queria que desse Que vai interromper aqui Nossa Nossa sequência Mas vamos entrar aqui Tem mais 3 Pra mostrar E mais uma Baratinho aqui Que dá pra vocês fazerem Que é ouro Não raro Tá muito bom também Vamos tentar ver aqui Se ainda tá valendo Tá? Mais ou menos 1.700 Vamos dar uma olhada Aqui agora Tá? Tempo que vocês tem Pra dar like Aí Né? Falar como é que vocês estão Deixa seus comentários Né? Deixa sua inscrição Aí no canal Logicamente Né? Vamos voltar lá Pro nosso mercado De transferências Que tá excelente Pra trade Pra esses Tots Que eu tô falando aqui Lógico que existem Inúmeros Né? Tem uma lista Grande Tô pegando os melhores Dos melhores Aqui Legal? Pra vocês não terem aí Perda, né? De trade Legal, ó Vou Deixa eu mostrar Essa carta Mais ou menos Barato aqui Pra vocês fazerem Um trade legal Sai 400 500 Nela aqui, ó Ó Essa mesmo Tá? Show de bola Tava 1.700 Deixa eu dar uma olhada Aqui 1.500 Deve ter? Deixa eu ver A noite sempre fica Um pouquinho mais barato Né? Ó 1.700 Manos Deixa eu ver 1.800 Que tinha bastante Né? Deixa eu ver se ainda tem bastante Ó Tem bastante ainda Tá? Então 1.700 Eu sei que vende na hora Tá? 1.700 Vamos ver lance Lance tem bastante também Ó Vamos dar uma olhada Aqui nos lances Ó Tem um de 950 Né? Lembrando que tá 1.700 Pra vender agora Beleza 900 eu daria Ó Já Ó Tem esse lance aqui Né? Interessante Vamos dar aqui 400 fechado E aí Tentar ficar de olho Aqui que é uma carta Que sempre sai Então vamos baixar aqui 1.600 Vamos ver 1.300 Eu pegaria Lógico que nesse momento Eu não vou comprar Meu cemitério tá cheio É Investimento a longo prazo Né? Então Ainda vai manter ali Uns vídeos Após aí Nosso cemitério Um pouquinho cheio Né? Lógico que a gente vai Liberando aos poucos Né? Porque eu não quero Estagnar com elas ali Por muito tempo Né? Não gosto muito De investimento Mas É uma carta Que tá pedindo muito 8.4 tá barato Ali eu tô pegando Peguei na verdade Né? Não tô mais comprando não Legal Até porque eu não quero Gastar muito Porque batendo 60 mil seguidores Aqui no YouTube Eu já quero fazer Novas lives Doando coins aqui Tá? Quem perdeu Tá aí no canal Pra vocês verem Como que funciona Beleza? Tenta pegar esse item aqui Certinho? Então batendo 60 mil seguidores Vamos lá Vamos ajudar Compartilhar Tudo Quanto mais a gente Chegar a se inscrever Mais fácil a gente Chega lá nos 60 mil Faltam poucos Né? Faltam poucos mil aí A gente já chega lá E já faz as nossas lives Eu quero torrar Minhas coins Doando como vou Pra vocês aí Legal? Show de bola Outra carta legal Aqui, manos Show de bola Vamos aqui, ó Boro Ó Carta legal Aqui, Tots Né? Quanto que tá Mais ou menos? Essa daqui Estava 22 mil coins Vamos dar uma olhada 21, opa Ó Isso Essa carta mesmo Tá? 21 aqui, ó 20 vende Tá? Vamos ver lance Vamos ver lance Legal aqui Ali induz a transferência De coins Então a gente não vai nela O ideal O que que é aqui, pessoal? Cartinha que parou de sair Né? Não tá na frequência Que deveria Ok? Não é já Na seleção Né? Mas o pessoal Tá dispensando No mercado aí Acho que compensa Vocês ficarem de olho Sempre cai barato Aqui essa carta Aqui, 14, 15 mil Legal? Sempre tentam fazer aí Snipe com ela Não perca paciência Tá? Sempre, ó Só aqui, ó Só pegando aqui, ó Beleza? Opa, 18 Compraria Ela tá 21, 22 Por ali Tá bom? Então 17 Eu pegaria 16, né? 14 É uma 8, 1 Pessoal tá meio desligado aí Dessa carta Sempre sai Tá? Comprou Já lança Legal? Show de bola O estúdio de mercado Diz que ela tá excelente Testem Que vocês vão comprovar ali Donk Essa outra carta legal Tots Essa sim Tots Legal? 19 Vamos pegar aqui, ó Mais ou menos 19 Vamos no 19 e pouco aqui Opa Exclui Exclui o CL, tá? Mas vocês vão fazer Só aqui, ó Só aqui, pronto Excluiu Tá? 11 ali Tranquilo Vamos ver aqui Tava 19, subiu Olha lá Ela sempre sobe um pouquinho A noite, né? Tá 21 ali 20 mil aqui Consegue vender De imediato ali Legal, ó 20, ó Legal 21 tem Deixa eu ver aqui 21 consegue 20 de imediato Lógico que vocês vão tentar Sniper Mais barato 18 20 já vende, tá? Deixa eu ver 21 Não Beleza, vamos lá Vamos seguindo aqui, ó Vamos tentar Sniper Um aqui agora Eu só tô mostrando Eu não quero demorar muito Então não Não tô demorando No Sniper De cada carta aqui Tá? Como a gente costuma fazer Porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso Não quero perder tempo E também não quero comprar Só quero mostrar pra vocês aqui Tá? Vocês viram que sai aqui Muitas cartas que nós mostramos, né? Só que a gente não tem tempo De ficar snipando aqui O trade é pra vocês Não pra nós Tá? A dica foi passada aqui Legal? Essa é uma Vamos pra última carta aqui Que tá Interessante Interessantíssimo, ó Show de bola Legal? Frequência diminuída Porém, continua saindo bem aqui Dezoito Dezoito Dezenove, ó Ó Tem uma só Dezenove, mano É o que vale, tá? Vamos dar uma olhada Ó, tem um lance aqui Se eu pegar esse de dezessete Eu consigo lançar dezenove, tá? Lances pra mim tá bom Embora tenha cemitério Eu posso entrar no web app, ó Quinze Pego Né? E já lanço Tem mais, ó Deixa eu ver Ó Dezesseis Poderia pegar Ah, vinte e um minutos Vamos dar Vamos dar Sem pretensão Tá? Carta legal aqui Legal Dezenove não tem Vamos excluindo aqui E vamos tentar buscar mais pra baixo aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar uma de quinze aqui, né? Quatorze Sempre sai, mano Sempre sai Lembrando que Quando ela tava em voga aí Onze e pouco Tinha E Muito no mercado Muito mesmo Beleza? Então eu vou trazer uma Talvez nessa terça-feira aqui À tarde Vou trazer quais são as melhores Tots, tá? Que estão aí Em alta No mercado pra semana Legal? Essas logicamente Que estão boas, tá? A gente vai pegar O mercado de surpresa E aí eu quero pegar o mercado em alta Terça-feira Talvez essa terça-tarde Aqui eu mostro pra vocês Legal? Vamos Tentem sniper essas cartas aí Com certeza você vai ter um resultado Muito satisfatório Tá? Não esqueça Um Paulinho muito bom Lá Uma das melhores, tá? Oito-oito ali João Paulo Dias Muito bom Corona sempre saindo Tá? E aí pega as cartas Que nós falamos aqui Que o pessoal Não tá sem pretensão alguma De lucro Tá lançando fácil No mercado Que é aquele coreano Tá? E o Bisou Com certeza Vocês vão conseguir Comprar 16 14 E já lançar por 20 Ele tá 25 mil Agora Legal? Espero que vocês possam Lucrar com mais Essas dicas E quem gostou Deixa seu like Logicamente Se inscreve aí Quem é novo Né? E logo mais Temos aí 60 mil seguidores Vamos fazer lives Doando coins Legal? Fantástico E aí